Estamos aqui em Itanhaém galera, faz tempo que eu não faço vídeo pra vocês E aí estamos fazendo aí um vídeo aí, só que tá vento pra caramba, deixa eu já ver aqui Quanto que a gente vai voltar, a gente volta 91 metros, tá muito, mas deixa, deixa 91 metros que eu não sei o tamanho dessa ilha que tá aqui na frente Na praia de Itanhaém, vamos ver aqui como é que a gente vai fazer a gravação Ainda ele não pegou a altura, ele não pegou ainda os algoritmos, não pegou ainda os algoritmos Então não adianta, tá com 12 GPS aqui, mas aqui não tá propício ainda Vamos tirar Vamos tirar e vamos colocar de novo Puta, que merda Antes lá dá um modelo lá no Brasil Sim Deixa eu ver se ele, o cabo USB não tá conectado, que merda é essa? Espera aí, vamos lá USB disconnected USB disconnected Tá, e é agora Uh, valeu É, agora deu certo Meu Deus, cara, essa porra aqui Come still vai galera, come still vai Ai caralho A bateria é muito grande, por favor, rechargem antes de usar É, não sei como tem que fazer isso Importante Vai ver se vai agora, essa porra não tá solta A bateria é muito grande, por favor, rechargem antes de usar A bateria é muito grande, por favor, rechargem antes de usar O que que é? A bateria é muito grande, por favor, rechargem antes de usar A bateria é muito grande, por favor, rechargem antes de usar A bateria é muito grande, por favor, rechargem antes de usar A bateria é muito grande, por favor, rechargem antes de usar A bateria é muito grande, por favor, rechargem antes de usar A bateria é muito grande, por favor, rechargem antes de usar A bateria é muito grande, por favor, rechargem antes de usar Tá pegando A bateria é muito grande, por favor, rechargem antes de usar A bateria é muito grande, por favor, rechargem antes de usar A deviação de bateria é muito grande, por favor, recha-se antes de usar. A deviação de bateria é muito grande, por favor, recha-se antes de usar. Xeno Mini Pro A deviação de bateria é muito grande, por favor, recha-se antes de usar. A deviação de bateria é muito grande, por favor, recha-se antes de usar. Ficamos juntos. Vamos lá, vamos ver se vai. A deviação de bateria é muito grande, por favor, recha-se antes de usar. Vamos lá, né? Vamos, vamos. A deviação de bateria é muito grande, por favor, recha-se antes de usar. A deviação de bateria é muito grande, por favor, recha-se antes de usar. Vou, depois eu vou, só deixa eu dar uma olhada nessa prainha aqui, mano. A deviação de bateria é muito grande, por favor, recha-se antes de usar. Olha isso, mano. Olha que coisa linda. A deviação de bateria é muito grande, por favor, recha-se antes de usar. Olha a praia ali, praia dos sonhos. Essa é a praia dos sonhos, famosa? A deviação de bateria é muito grande, por favor, recha-se antes de usar. Tá linda, hein, cara. Cadê ele? Tá lá, cadê ele? Ah, ele já passou o... Já passou o... A deviação de bateria é muito grande, por favor, recha-se antes de usar. Aí, olha, tem uma outra ilha ali na frente. Tenta pegar essa tátua. Aonde? Tem uma estátua lá da Minha Zé Aranha, no lado de cá. A coisa que se atravessa é muito grande, por favor, recha-se antes de usar. No lado de cá, isso daí. A deviação de bateria é muito grande, por favor, recha-se antes de usar. A deviação de bateria é muito grande, por favor, recha-se antes de usar. A deviação de bateria é muito grande, por favor, recha-se antes de usar. A deviação de bateria é muito grande, por favor, recha-se antes de usar. Essa é a praia, ó. Essa é a praia. Olha que linda, cara. A deviação de bateria é muito grande, por favor, recha-se antes de usar. É a praia do sonho. Linda, hein, mano. Tá lá, dá um zoom. Hã? Dá um zoom? A deviação de bateria é muito grande, por favor, recha-se antes de usar. O máximo do zoom que tem. Que altura aqui tá? Caralho, tá a oito. Tá a cento e dois. A deviação de bateria é muito grande, por favor, recha-se antes de usar. Tá a cento e dois. Cara, é grande, hein, mano, aqui. A deviação de bateria é muito grande, por favor, recha-se antes de usar. A deviação de bateria é muito grande, por favor, recha-se antes de usar. A deviação de bateria é muito grande, por favor, recha-se antes de usar. A deviação de bateria é muito grande, por favor, recha-se antes de usar. A deviação de bateria é muito grande, por favor, recha-se antes de usar. Continuando o making-off. Making-off é foda, hein? A deviação de bateria é muito grande. Por favor, recharghe antes de uso. Está difícil de ver a câmera do lugar. Mas ele está sobrevoando a parte do sonho. A deviação de bateria é muito grande. Por favor, recharghe antes de uso. Esse aqui é o rio, né? É, é. Tá. A deviação de bateria é muito grande. Por favor, recharghe antes de uso. Está alto pra caralho. Estamos aqui na boca da mar. Está ali. No rio, que desboca no mar. Estamos tentando localizar lá a praia dos petadores. Está muito aclaridade. Está muito difícil de a gente se localizar aqui. Deixa eu botar no mais forte, ele vai voltar muito mais rápido no mais forte. No mais forte, ele volta muito mais rápido. É uma vista maravilhosa, só que vocês conseguem ver. É uma vista maravilhosa, só que vocês conseguem ver. Tem muita coisa que eu vou jogar pra dia aqui. A praia dos sonhos é uma praia dos petadores, a gente gravada. É uma das versões da novela Mulheres de Areia, que tem inclusive a estátua que todo mundo tira foto lá. A mulher desse piloto aí, que está pilotando agora, o Volpe, tem foto, ele tira foto. A gente tem todo mundo. Um lugar muito bonito pra quem quiser visitar. Um lugar legal, cheio de atenção. Onde está? Está aqui, ó. A deviação da bateria está muito grande. Por favor, recharghe antes de uso. Estão tentando... Onde está? Onde está? Trazer ele pra cá, ó. Aqui, ó. A deviação da bateria está muito grande. Por favor, recharghe antes de uso. Onde está? Olha aí, ó. Estamos tentando trazer ele pra cá, ó. Vamos mostrar a gente. A deviação da bateria está muito grande. Por favor, recharghe antes de uso. Olha aí, ó. Estão vendo a gente aí, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. A deviação da bateria está muito grande. Por favor, recharghe antes de uso. Filma o drone Rubison. Zino Mini Pro. A deviação da bateria está muito grande. Por favor, recharghe antes de uso. A deviação da bateria está muito grande. Por favor, recharghe antes de uso. A deviação da bateria está muito grande. Vamos ver aqui o prédio lá. Olha o prédio. A deviação da bateria está muito grande. Por favor, recharghe antes de uso. As mulheres. As mulheres que não é de areia. As donas dos pedaços aqui. As donas dos nossos corações. A deviação da bateria está muito grande. Por favor, recharghe antes de uso. Estamos chegando, ó. Aqui estamos no terceiro andar, ó. Que é o último andar. A deviação da bateria está muito grande. Por favor, recharghe antes de uso. Consegue descer um pouquinho mais? Descer um pouquinho. A deviação da bateria está muito grande. Por favor, recharghe antes de uso. Agora, vamos ver se a gente consegue focalizar elas. Elas estão lá. A deviação da bateria está muito grande. Por favor, recharghe antes de uso. A deviação da bateria está muito grande. Por favor, recharghe antes de uso. Olha lá. Eles estão lá. Estão lá. Estão lá. Estão vendo? Estão vendo? Eu dronei. Estão filmando vocês. A deviação da bateria há muito grande. Por favor, recharghe antes de uso. Nossa bear! Olha aí! Que diverso! Devemos um tchau! Eles deram tchau, ó. Eles deram tchau! A deviação da bateria é muito grande. Por favor, recharghe antes de uso. Cor micro! Vamos ver a ver! Vamos tirar foto. Vamos tirar foto! Vamos tirar foto! Deixa eu mandar lá para o outro lado. A deviação da bateria é muito grande. Por favor, recharghe antes de uso. Ilmeja e Ministra mais tempo. Ele vai ficar alternando, por favor. A deviação de bateria é muito grande, por favor rechargem antes de uso. Estou tirando foto da diretoria. Aí, tá bom, tá bom, tá bom. Vamos voltar. A deviação de bateria é muito grande, por favor rechargem antes de uso. Olha que vista linda, cara. Olha que vista linda. A deviação de bateria é muito grande, por favor rechargem antes de uso. Vamos tirar. Beleza. A deviação de bateria é muito grande, por favor rechargem antes de uso. Voltem à casa. A deviação de bateria é muito grande, por favor rechargem antes de uso. Lindo demais. Você é louco. A deviação de bateria é muito grande, por favor rechargem antes de uso. Fica vendo aí os caras aí, mano. Fica vendo os caras aí. A deviação de bateria é muito grande, por favor rechargem antes de uso. A deviação de bateria é muito grande, por favor rechargem antes de uso. Tá lá em cima. Já já ele vai descer. A deviação de bateria é muito grande, por favor rechargem antes de uso. Já? Sério mesmo? Caralho. Esse drone é muito bom, cara. A deviação de bateria é muito grande, por favor rechargem antes de uso. Caralho. Tá bem, mano? Tá bem, tá bem. Tá vendo? A deviação de bateria é muito grande, por favor rechargem antes de uso. Cancel o retorno. A deviação de bateria é muito grande, por favor rechargem antes de uso. E aí ele vai a... A deviação de bateria é muito grande, por favor rechargem antes de uso. Aí ele vai a... Desenvolvimento A deviação de bateria é muito grande, por favor, rechargem antes de uso Mas tá bom A deviação de bateria é muito grande, por favor, rechargem antes de uso Foi de boa Foi de boa mesmo A deviação de bateria é muito grande, por favor, rechargem antes de uso Filoscópio M1 horizontal Agora que eu vi onde eu tava, que eu não consegui me dar um monte de volta A deviação de bateria é muito grande, por favor, rechargem antes de uso Aí ele pousava de forma automática Foi manual Porque se com ele... A deviação de bateria é muito grande, por favor, rechargem antes de uso Vou até naquela ilhazinha, dá um rasão Aonde? Na ilhazinha ali? Demorou A deviação de bateria é muito grande, por favor, rechargem antes de uso É, ele vai... O Rubi são... Ele vai fazer um pequeno voo... A deviação de bateria é muito grande, por favor, rechargem antes de uso Vou fazer um pequeno voo... A deviação de bateria é muito grande, por favor, rechargem antes de uso Aqui está Aqui está A deviação de bateria é muito grande, por favor, rechargem antes de uso A deviação de bateria é muito grande. Por favor, recha-se antes de usar. A deviação de bateria é muito grande. Por favor, recha-se antes de usar. A deviação de bateria é muito grande. Por favor, recha-se antes de usar. Vamos fazer o embolado e vamos conhecer aquela ilha. É a divisa da água doce desse rio. A deviação de bateria é muito grande. Por favor, recha-se antes de usar. Está indo lá, mano. Agora provavelmente não está vendo para ver porque eu mesmo não estou vendo. A deviação de bateria é muito grande. Por favor, recha-se antes de usar. Vou subir para o YouTube. Vocês podem ver no YouTube. A deviação de bateria é muito grande. Por favor, recha-se antes de usar. Vocês podem fazer compras de drones e outros. A deviação de bateria é muito grande. Por favor, recha-se antes de usar. Boa! A deviação de bateria é muito grande. Por favor, recha-se antes de usar. A deviação de bateria é muito grande. Por favor, recha-se antes de usar. Olha que legal! A deviação de bateria é muito grande. Por favor, recha-se antes de usar. Nossa, que imagem linda, cara. Oi, amor. Nós estamos aqui. A deviação de bateria é muito grande. Por favor, recha-se antes de usar. A deviação de bateria é muito grande. Por favor, recha-se antes de usar. A deviação de bateria é muito grande. Por favor, recha-se antes de usar. A deviação de bateria é muito grande. Por favor, recha-se antes de usar. Está aqui agora. Tem cerveja lá ainda? Vamos lá. Acho que sim. Estamos aqui na frente do centro de convenção. A deviação de bateria é muito grande. Por favor, recha-se antes de usar. Estamos vindo direto e estamos aqui. Eu não atendi aquela hora que estava filmando aqui. Onde vocês estão? Retirem à casa. A deviação de bateria é muito grande. Por favor, recha-se antes de usar. Está aqui na avenida da praia, encostada, onde fica aquela marina. É só vocês virem na primeira rua. A deviação de bateria é muito grande. Por favor, recha-se antes de usar. Então, eu vou seguir nessa rua lateral e vou sair ali. Vai ver a gente. Fá assim. Nós estamos aqui. Pode vir. A deviação de bateria é muito grande. Por favor, recha-se antes de usar. Vamos pousar automático aqui. Nesse cara aqui. Vamos ver se ele consegue. É isso que eu quero ver. A deviação de bateria é muito grande. Por favor, recha-se antes de usar. O problema... Está alto pra caralho. É um barulhinho, né? Chato pra caralho. Esse barulhinho é muito grande. Por favor, recha-se antes de usar. Não, não. É. Vou com essa merda desse Vizu aí. Aí, já. Está pousando. Está em cima de nós. A deviação de bateria é muito grande. Por favor, recha-se antes de usar. A deviação de bateria é muito grande. Por favor, recha-se antes de usar. É, então. Coloquei L ponto, né? Vamos ver, senão eu vou ter que cancelar. A deviação de bateria é muito grande. Por favor, recha-se antes de usar. Ah, tal. Olha os maricacas, mano. Vamos fazer. Ai, caralho. Vamos ver se ele pôs. Vamos ver se ele pôs. Não vou fazer nada não. Olha, olha... Taro o barulhinho, tá me olhando ali. Virou ali, olha. Tô lindoório dentro. Que da hora, vai sentir. Que da hora, velho. Caralho. A energia de bateria é muito alta, por favor saiba como possível A energia de bateria é muito grande, por favor rechargue antes de usar Aí ali, pousa, ali começa a pousar, não mexer em nada Puta, eu vou pousar leitinho, mano, caralho, filha da puta Pousou de... Melhor que o manual, velho Caralho Puta que o pariu Eu preciso ir no Minutron, mano, que é muito melhor que de Jai, mano Cê é louco, velho E é muito mais barato, cê é louco, só não tem nome Valeu, galera Nos abençoe todos aí, esta vista bem Entra na rifa, hein Porra